Ontem, nós fomos apresentados ao Magnífico Mundo do Novelei que vai acontecer toda segunda-feira no YouTube da Rede Globo. Porque agora a Globo, gente, deitou pro YouTube. E vai ter Novelei Sim toda segunda-feira. Esse projeto que, depois de um caos apocalíptico, Fih, acabou novela. Não tem mais. Pois é, eu só fiquei prestando atenção na parte que a gente apareceu mesmo, né. Chique! Fizemos uma pontinha ali, participação especial de Diva Depressão. Ai, participação especial logo no primeiro episódio onde foi recriada a icônica novela Vale Tudo. Porque antes do Brasil se perguntar quem matou o Lineu todo mundo perguntou quem matou o Dett Reutemann. Eu diria mais, Eduardo. Muita gente fala do Tecno, da Vera Fischer. Então… Mas o Mambo, de Heleninha, é muito icônico. O Mambo bem caliente, muito frenético. Você vê, gente, que a novela é icônica quando ela dita tudo o que ia acontecer com muita novela no futuro. Por isso que recriar a novela Vale Tudo no Novelei é a melhor forma de estrear esse projeto incrível. E pra estrear também, o Divei. Duas pessoas desse elenco maravilhoso estão presentes aqui no nosso estúdio. Estamos aqui com o Gusta e com o Félix, meninas! Êêêê! Meninos, vamos começar falando sério. Porque por incrível que pareça, aqui a gente também quer saber coisas sérias. Como que foi, Gusta, receber o convite da Rede Globo pra fazer o primeiro Originals do YouTube com a Rede Globo? Achou que era strike? Não, foi muito louco porque eu acho que pra todo mundo foi essa sensação de que, ó, a gente vai fazer, recriar novelas da Globo no YouTube. A gente falou, não tá batendo muita coisa assim. O que que tá acontecendo aqui? E aí quando começaram a falar, é que vai ter participação de Tony Ramos, Suzana Vieira e Kawan Reu. Você falou, gente, pera! É, porque se fosse só gente da internet, você ia falar, pra quê? Pra quê? Eu já tô lá, já fiz no canal, já, né? E aí eu falei, cara, todo mundo topou na hora. Não tem nem como pensar. E pra você, Félix, como que foi receber o convite? Foi incrível, assim, eu achava que era BBB, tá? Só pra deixar claro. Eu jurava. É mesmo? Porque eu quase entrei no BBB. Então eu falei, cara, agora a Globo me quer. Agora você humilhou, porque o Gusta não foi convidado pro Big Brother. Não fui, tá vendo onde que você tá, então? E aí quando eu entendi, eu falei, meu Deus, é muito grande. Porque é uma loucura, né? Tipo, a gente refez todas as novelas de maior sucesso. É, porque vocês são um elenco fixo. Vocês estão em todos os episódios de novelê, hein, gente? E é um programa que é uma celebração às novelas, né? Então assim, comemorando as novelas e com uma galera gigantesca da dramaturgia. Então a gente falou, cara, não tem como recusar. É impossível você recusar isso. Eu sempre quis fazer uma vilã que é assassinada e não só mobiliza o país, como também vira bolão na firma, né? Riram de mim e falaram, ai, teu sonho é muito específico. Pois então, toma. Mas assim, o nome Odete Reutemann é muito forte, né? Então, e essa coisa de quem matou Odete Reutemann, não precisa ver a novela. Todo mundo sabe, todo mundo entende. E gerou e criou, né, um tipo de vilã que é um marco, né? E pra fazer Odete Reutemann, né, gente? Precisaríamos aí de uma atriz à altura de Odete Reutemann. É, Beatriz Segal, né? Beatriz Segal. Quem chega mais próximo de Beatriz Segal? Kéfera. Susana Vieira? Não, Kéfera, Eduardo. É porque a Susana, gente… Toda vez que a Susana tem a oportunidade de reclamar através do robô, ela reclama. Ai, eu não tô nessa novela, porque eu não tô nessa novela… Mas a Ké, se parar pra pensar, a Kéfera já é bem-sucedida. Porque ela saiu da internet e já fez novela, né? Sim. Só aparecia de sábado, só aparecia de sábado. Nunca mais foi chamada? Nunca mais foi chamada. Mas ela foi chamada pra fazer a Odete Reutemann, gente. Ela pode, depois disso, se aposentar. Eu quero saber o que os nossos convidados acharam da Kéfera, começando pelo Gusta Por Que Será? Maravilhosa, assim… Você gostou? Depois de ter terminado, cinco anos depois de um fim de namoro… É que eu senti que você tacou muito sangue nela na hora ali, com muita raiva. Ah, não, mas foi atuando. Foi atuando. É que cortaram, mas depois eu toquei um pouco mais. Não, você zoeira agora, gente, essa coisa… Ai, Gusta… Não, não. Mas você sentiu que esse foi um mote desse… Foi, foi. Não, me deram ali… Eu falei, posso tacar o sangue? É mais emblemático o que aconteceu assim. Mas foi muito legal. Fazia tempo que a gente não se falava. Vocês estão falando aí de Félix, é Gusta, é Kéfera. Vamos falar do elenco oficial do novo elenco? Vamos, vamos. Além do Paulo Vieira, que faz o Vitinho, gente. Temos a Thalita Meneguin, ex depois das 11. Ex de Thalita! Félix, Gusta, Babu, Carreira… Ai, saudade da Babu. Que soltou um gogó ali, né. Soltou um gogó, fez uma cantoria, né, meninas. Não me convidaram, né. Evandro e Anitta Real. Certinho. Prazer. Veio com Anitta ali, né. Você é assessora da Anitta? Eu sou Anitta Real. Que não é a Anitta Real, tá, gente? É a Anitta fake. Mas aí, a Globo achou essa piada muito engraçada. Lívia Lagato. Lívia Lagato. Lívia Lagato, veja só. Tem o Tony, que faz ele mesmo, Tony Ramos, muito chique. E a Susaninha, que faz um aspirador de pó eletrônico. Que eu achei essa ideia maravilhosa. Eu vi vocês comentando alguma coisa de um problema nesse robô aí. Meu Deus. O que aconteceu? No começo, a Susaninha, ela tava muito experimental. Porque a Susaninha, nada mais é do que um carrinho de controle remoto com uma caixa de sapato em cima. E tava tudo muito experimental. Então assim, a atriz mais difícil dos primeiros episódios foi a Susaninha. Foi. Por quê? Porque ela ia, ela travava. Aí ela parava. E tinha que parar em marcação, só que ela continuava. Quebrava, tirava. Foi… A gente perdeu muitas horas com a Susaninha. E aí, como que vai ser pra vocês… Porque a voz não tava ali dela, né? Era só um… Não, ele soltava. Ele soltava. Ele soltava. Dona Susaninha? Amor, Dona Susaninha tá na nuvem. É só Susaninha. Já tava gravada a voz dela e aí vocês entendiam tudo. As cenas dela e do Tony, eu acho que já estavam todas gravadas. Legal. Todos os offs da Susana e algumas cenas do Tony já estavam gravadas. Mas a gente ouvia e ficava interagindo com o Aspirador de Pó. E tudo isso pra reproduzir nove novelas. E elas são Vale Tudo, que foi ao ar ontem já, tá, gente? Cravo e a Rosa, Laços de Família, Fih, não vejo a hora de ver esse. So much, very nice. Very, very nice. Laços de Família, Vamp, que dá um pisão em Beijo do Vampiro. Porque, ó, muito tempo antes aí, ó, de Beijo do Vampiro… Pisa no Crepúsculo também, tá? Mulheres de Areia, Torre de Babel… Ai, o shopping explodindo, gente. O shopping explodindo. Teve efeitos especiais nesse? Teve efeitos especiais, teve uma participação maravilhosa. Jura? Pode? Spoiler? Não, teve participação de… Conta, qualquer coisa corta depois. O bottom pick. Teve participação de elenco original da novela. Conta. Não pode, pode? Pode, por favor. O Jamanta? Não, o Jamanta foi participação especial também. Ah, quem foi o Jamanta? Teve. Ai, amo. Quem fez foi o Welder. Mas quem tava lá foi Cláudia Raia. Cláudia Raia. A Cláudia Raia também tá topando tudo, tá, gente? É, hoje em dia… Ó, Torre de Babel. Não é pra tomar um caldo de cana, ela não, vô. Vamos, vamos. E ela vai toda de drag, toda montada. É maravilhoso. O clone… Ai, pra mim, o clone também, ó… Já estava escrito, né? A Avenida Brasil… O clone foi conturbado. Foi conturbado, gente. Foi maravilhoso. Assistam, assistam o clone. Vocês estão entendendo ainda. Assistam o clone. Muito, muito conturbado. Gente, a docura. A Avenida Brasil, e aí o novelei se encerra com Senhora do Destino. Nossa, esses últimos três, clone, Avenida Brasil, Senhora do Destino, não dá pra perder, gente. Vamos se inscrever no canal da TV Globo no YouTube, que ó… O negócio aqui é babado. Se você é uma senhora aí de casa, né, não dá pra perder esses nomes. Vocês acham que faltou alguma? Muitas. Fica até aqui a dica pra uma segunda temporada? Uma terceira… Cara, qual… Me fala, Manovela, então, que não tá nessa temporada, que você é viciado, que você ama. Que você criticou e eu quase dei na sua cara. O beijo do vampiro. E você, Félix, qual você acha que… Ah, podia ser celebridade… Celebridade. Boa, porque… Ah, das empreguetes também é boa. Sim, das empreguetes também é bom pra recriar. Também seria interessante, eu acho. Eu amo que estreou ontem, a gente já quer saber de nada. Porque ficou tão maravilhoso, gente. Ficou tão incrível. É um projeto de verdade, assim… A gente assiste, parece que é um grande improviso, realmente é. Os meninos falaram que é um improviso. Mas ao mesmo tempo, parece que foi muito ensaiado. Porque é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, é um caos. Não, não é que é bem, é um improviso tudo. Tem lá os roteiros tudo, não tem? Sim, mas é tão natural que parece um grande improviso. Tem muitos momentos que você tem que falar a fala exatamente o que o ator falou na novela, né. Eu entendia qual era o caminho, e ali eu ia do meu jeito. Eleninha Hoffman, né. Porque… Tem algumas palavras… Hoffman, Hoffman, Hoffman… Eleninha Hoffman, né. Ai, gente! A gente vai jogar com o blanco aí, velho? Eu acho que agora, porque no Divay, toda vez a gente vai comparar os looks das novelas antigas, né, com as originais no caso com a caracterização que foi feita no Novelei. E a gente vai dar o nosso parecer. A gente vai julgar. A gente vai julgar. Não só a gente, você também de casa pode comentar aí também, tá? Vocês podem comentar aqui embaixo, gente. Por que a Babu tá com uma roupa do Birol Juicy e a Lígia não? Eu não entendi essa blusa. É o acervo da Globo, né? É o que tem. Isso, né. Solange. Mas tem a franjinha aí, que dá pra sentir a vibe. Tá anos 80, 90, por causa da ombreira, né. É verdade, as bolinhas… A gente também tá bem anos 80. Vamos pra próxima, olha lá. Evandro e Cássio Gabus, fazendo Marco Aurélio. Esse tá com a mesma cara de tonto, né, gente? Tá igual. A mesma coisa! Tadinho do Evandro. Tá igual! Não, mas eu acho que é isso, é do ator. Você ficar com cara de tonto, pra você ser o… Agora você tá passando um pano, porque eu falei, né. O Evandro tá bem. O Evandro, novamente, com o Reginaldo Faria. É icônico, né. Eu amo que pegaram uma foto PB do Reginaldo. Já não é uma foto colorida dele. Tá bom, tá bom. Parece, né. Uma peruca meio de político, assim, né. É. Gostei da caracterização. Maravilhosa. Eu quero saber dos nossos convidados, qual que é o mundo ideal, gente. O de Regina Duarte ou de Gretchen nesse papel? Gretchen, óbvio. Certa resposta, ganhou 50 mil reais. Gretchen, Gretchen. Com certeza. Perfeito, entregou. Olha! Entregou o umbiguinho de fora, né, meninas? Um olhar sensual. Um olhar sensual. A boquinha. O Gusto aí fazendo o Carlos Alberto, que fez o César em Vale Tudo. Difícil de caracterizar alguém de sunga, né. É, não tem o que fazer. Não, ficou igual, gente. Idêntico. Ficou a mesma coisa a Kéfera com a Beatriz Segal. O pior é que ficou parecido mesmo. Ficou muito parecido! Até agora, a melhor caracterização. Você acha? Eu acho que é uma das melhores, tá muito parecido. Só faltou a mecha loira na peruca, que tem um pouquinho, mas não tá suficiente. Tem, poderia ter um pouco mais. É, esse cabelo… Uma senhora bem vilã, né. Aí eu amo a Odette Royce, gente. Investindo numa peruca boa também, né. Exato. A Kéfera, né, ela não aceitou você fazer peruca de plástico. Nossa, ele escolheu. Ai, a Lívia também, ó. Ai, a Lívia entregou muito humor, gente. Amei. Ficou maravilhoso. A tia Celina, com várias falas, inclusive, né. A tia Celina gritando, não comam a maionese! Ninguém toca na maionese! O que que tava dando na cabeça desse autor, né? Não comam a maionese! Ah, é bom. É bem dia a dia. Tia Celina, gostei também da caracterização. Olha! A mesma coisa. Quem é quem? Amigo, o cabelo tá igual! Idêntico, só o cabelo. Não, não. Gente, não. O boneirinho que você girava. É! Quem é quem? É que eu assisti muitas e muitas vezes pra fazer pelo menos algumas filmes parecidas. Amigo, para um bom ator, uma peruca basta. Basta. Pra mim, quem ganha o Oscar é o Félix. Heleninha, maravilhosa! Você ganhou, o Melhores do Ano é seu. Thalita de Fátima também entregou, gostei. Tá bom, tá. Dá uma produção boa. Ai, meninos, muito obrigado pela participação, foi incrível. Já acabou. Já acabou. Mas a gente vai falar disso nos outros episódios de Novelei, porque ainda tem muita coisa pra acontecer. Sim, gente, são nove episódios. Ontem, no YouTube da TV Globo, só foi o primeiro. Tem mais oito aí. E toda terça, no dia seguinte, a gente tá aqui com o Divê pra fofocar com convidados, pra dar spoilers do que aconteceu nas cenas dos bastidores. E pra causar muito. Como vocês viram aqui, a gente não tem papas na língua. A gente vai falar a verdade na cara de todo mundo. Pode tirar a roupa, Augusta! Êêêêê! Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal aqui no Humor Multishow. Também se inscreve, ativa o sininho, aquela coisa toda. A gente precisa da audiência de vocês. Até a semana que vem, gente, com mais Divê! Tchau, é brincadeira, tá, Kéfera, Thalita? Tchau, é brincadeira. Tchau, é brincadeira.